E eu sinto muito linda, mas eu sinto muito bom. Pese a gente vai fechar. Foi fechado que aqui faz um grande, um grande, um grande, um grande, um grande grande. pelo simples fato de cantar o termo um cristão. Reis cristãs, 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 reis am, reis am, reis am. O devoto do Senhor pode faze, alegremente, aproximar-se do Espírito Supremo, mas nesse texto não pode ser alcançado, porque em outro processo religião. Eu falei aqui em cima, mas eu falei aqui em cima. Quem é devotado à sua educação a ser sentado em Deus, pode conseguir todos os benefícios provenientes de outros processos. Igualdade, especulação, risco do ar, sacrifício, caridade, perfeito, perfeito. Essa é a vez como especificidade. Então, com o cantar com o nome, a pessoa que é devotada, ela pode conseguir todos os princípios, todos os princípios. Ele qualifica, ele qualifica para todos esses processos. Na Yoga, especulação, especulação seria? Especulação de água. Especulação municipais, de sacrifício. Seria matalidade. Não desistar, nem tudo desistar. Está tudo pronto. É só a vida. É só o que você quer, né? A gente vai fazer uma vantagem, que já deixe a existir, a gente vai dar. Quem promete, ele deve. Tem alguém que vai comentar alguma coisa? Olha ele é muito, muito, muito. Acho que é uma das profundidades que você faz. Não é? Não é? A gente deve comentar alguma coisa? Eu não entendi. Não entendi. Tem alguém que tem de uma parte aí. Mas o que você leu agora... É... você... 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 você cansa muito de nós. Mas ele te libera de todas essas coisas físicas, né? Antes que eu falei aqui, quem é deputado, mas não, quem é deputado, eu vou ele ser visitado, eu vou lá para o coletivo. O significado desse texto, é aquele que ele deve ocupar nos diferentes processos de atendimento, ocupar conhecimento através do processo de tratamento mental. Por que não é necessário discutir? Só vai tomar tempo. É o que eu estou falando. Quem é deputado à Suprema de Sanidade de Deus, pode conseguir todos os benefícios provenientes de outros processos de iguais, de situação, de paz, né? Por que não é necessário? Por que ele pode conseguir todos esses benefícios? Essa é a feita específica, essa é a sensibilização, sobre as causas de atendimento. Então, tem tanta alma e seguir todas essas coisas de trabalho para mim, né? O seu trabalho, o seu escolher uma profissão, ou o que é ontem, o seu paciente, o que faz bem que eu trabalha e oferece a Cristo. A gente está dando comigo, a nossa saúde, a causa de Deus, a mental, o que é ontem. E estudar, todas essas coisas, essas coisas. O corpo é resumido, essa é a bênção específica. A gente vai ter uma profissão. A gente vai ficar qualificada. A gente vai fazer essa coisa aqui. É o que a caridade, até a tratabilidade mesmo, porque a gente vem com a ponta bancária, né, de o débito e o do crédito. Por exemplo, o débito são as nossas entidades pecaminosas, né, e o crédito são as nossas entidades piedosas. É assim, você está sempre assim, nós vamos ver o mundo com uma fota de atidades piedosas e uma fota de atidades pecaminosas, né. Então assim, quando a gente vai, a gente está falando isso, né, quando a gente vai escutando, a nossa fota de atidades piedosas vai descendo. Quando a gente vai sofrendo, a nossa fota de atidades piedosas vai aumentando e vai diminuindo as atidades pecaminosas. Então assim, quando a gente faz caridade, a gente aumenta o que a gente já é pedosa. Mas isso não liberta a gente do existente material. A gente volta aqui com vários destinos, assim, a caridade, a caridade, a caridade. Mas no próximo ano a gente vai voltar a encontrar as caridades, assim, as virtuais, as matridades, tudo. Então, quando você cantar, vai em Cristo, ela vai se empobar, assim, você vai ter muito bom. É, né, você se capaz de dizer, se capaz de dizer, se capaz de fazer essas coisas. Mas como cantar e cantar a gente como cantar a gente. A gente pode fazer tudo a vista Krishna, né, a caridade, existem as formas de caridade, né, nos plantais, assim, A gente tem uma ramança, um empaçado, conhecimento... A gente tem uma caridade, nos transcendental, nos três módulos da natureza. A natureza fala assim em baixo. O transcendentamente da natureza deve desistir em todos os processos de autoagulação. E se desistir o transcendental e o transcendental em conceitos bíblicos e isto nunca apacitará a alcançar a mais elevada perfeição de a vida. Ele não precisa se preocupar com as ações que tem que avançar na sua vida passada. Porque o seu supremo não carrega a dignidade do Espírito. Por isso ninguém deve, então, estar salvado na realidade individual. A indigreeção é uma salvação? Ele fala assim... Ele fala assim... Por isso ninguém deve, então, está salvado na realidade individual. A indigreeção? Não salvação, não salvação ao si. E a evitação? E a evitação, salvação. E a evitação, salvar, não, até não, né. Ele não precisa desejar a salvação, porque ele já está salvo. Ele é tão poderoso, é tão poderoso, e não precisa. Ele está me falando que é sem ânimo. Que é doce refugir nas pregas internas do Cristo? Está no corpo do Cristo, não fala isso. O Cristo é um sustante para deixar a raça Musa Tassi... Significa que o Cristo é o único salvador, no tempo salvador. Daí em baixo um brilho de samsara sagará. Na morte do ciclo samsara ninguém se pode libertar. Só Krishna pode libertar-nos. Mas se nós fazemos força, nós temos acesso. Se nós fazemos força por nos libertar, nós não vamos conseguir nada. Temos que deixar nas mãos de Krishna e executar seu serviço devocional com uma proposta para ir. Então, Krishna é o pronto salvador dos devotos. Nos outros processos de karma, yana, yoga, rata, diferentes processos espirituais, um candidato fica à mercê de seu avanço pessoal, de suas próprias qualificações. Mas em serviço devocional, o próprio deus, Krishna, salvo devoto. Nos outros processos ele depende de suas qualificações. Se ele é muito bom, ele vai estar bem. Mas se ele é fraco, ele vai embora e não tem de uma salvação. É do senhor só pensar uma coisa que eu tenho.